O Flamengo é um negócio que é difícil de você mexer com o Flamengo. O Flamengo é um negócio que... É uma paixão, hein? Não, paixão. É igual o Vasco, hein? Para eles, que se entendam lá. Não tem nada para mim. Quer dizer, eu não consigo penetrar naquilo. Quer dizer, eu não consigo ir... Foge ao meu entendimento as coisas que acontecem no Flamengo. Porque o Flamengo... No fundo, você gostaria de ser dirigente do Flamengo também? Porra, aquilo ali é um favorecimento total. Favorecimento total? A mídia. A mídia é um favorecimento total ao Flamengo. A mídia é... O Flamengo parece que está acima do bem e do mal. Quer dizer, o Flamengo tudo pode. E os outros têm que enfrentar situações totalmente diferentes. Isso é um negócio de... Negócio de... A mídia... A mídia... Transformou... A mídia transformou o Flamengo no clube da maior torcida do Brasil. Transformou não. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil, Rico. Está bem, está bem. Você acha que foi a mídia que existe? Vai lá, vai lá. Você nasceu em Goiás? Não, eu nasci em São Paulo. Ah, pois é. Então, o maior é isso. É que você... São Paulo... Mas você foi para Goiás. Quanto tempo? Fiquei muito tempo lá. Quantos anos? 15. 15 anos. As tuas pesquisas, o Flamengo tinha mais torcida que os outros? Lá em Goiás, sim. Ah, que conversa fiada. Você não fez pesquisa? Faz essa pesquisa do Montenegro, que é pesquisa de Ará, que você chega no... No cara vai perguntar... O Montenegro do Bop é pesquisa dele de Ará? É, é, é. De futebol é, pesquisa de Ará. Total. Você chega no ponto de ônibus e pergunta aqui. Qual é o seu time? O Flamengo. Mas não pergunta antes. Você já foi um campo de futebol? Vem cá, você quer dizer que o Vasco tem mais torcida que o Flamengo? Você está ficando gagá? Não, eu não estou ficando gagá. Eu quero saber o seguinte. Você andou esse Brasil? Andei, claro. O Flamengo tem mais torcida que o Vasco. Por quê? Você já alguma vez viu? Você comparou? Você já foi alguma vez quando o Vasco foi? Mas para você a pesquisa do Ibope é mentirosa, então? É de Ará? Sem dúvida. Total. Quem é que tem a maior torcida do Brasil, então? Isso é uma coisa que a gente tem que... Para você que conhece futebol e viajou tanto. A gente tem que... Não, responde na hora, na bucha. Vou responder na bucha.